A segunda maneira de se investir em dólar é pelo mercado futuro. O que é o mercado futuro? É por um contrato futuro. Nada mais é do que eu investir em mini contratos de dólar ou em contratos cheios de dólar. São alguns nomes, eu nem vou explicar, não vou entrar em muitos detalhes por quê. Basicamente, eu faço um investimento, só que ele tem um ajuste diário. E aí, lá na minha conta na corretora, todo dia vai investir e desinvestir. Vai comprar dólar e vai vender dólar. Vai comprar dólar e vai vender dólar. Então, eu tenho que ficar todo dia monitorando se eu vou ter saldo ou não. Por quê? Pode ser que o meu dinheiro desvalorize e aí eu vou ter que repor um saldo lá porque eu não vou ter saldo suficiente para o próprio robô reinvestir no dia seguinte. Então, todo dia eu tenho que estar nessa supervisão constante. Então, poxa, não faz sentido. Além disso, tem altas taxas, além disso tem a questão de tributação que não é boa. Então, demanda trabalho demais para resultado de menos. O meu foco está onde? Está na renda passiva. Eu não ficar toda hora lendo notícia, toda hora eu ter que estar em volta dos meus investimentos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de curtir minha família. Eu gosto de trabalhar. Eu amo o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Só que o meu trabalho, ele é ensinar pessoas comuns a conseguirem ter maestria nos investimentos. O que eu não gosto de fazer? Eu toda hora olhando notícia, toda hora lendo relatório, toda hora tentando achar, caçar uma oportunidade. Não. O método é estruturado e as oportunidades aparecem em todos os cenários. Então, o meu foco está em renda passiva, em dedicação de no máximo uma hora por mês para investir e isso é o suficiente. Então, essa modalidade não serve para mim.